O que é necessário fazer? Nós carregamos o nosso arquivo XML a partir do método parser para o nosso parser. Parser é o método parser. E parser aqui é o nosso objeto do tipo DOM parser, ok? Pois bem, a partir daí, esse parser, ele faz a leitura e retorna um documento, ou seja, todo o documento XML que está na memória, que está lá disponível, para um objeto do tipo DOCUMENT. Aqui nós criamos um objeto chamado DOC, que vai receber todo o documento e mantê-lo na memória. Olha aí a nossa interface baseada em objetos. Ótimo! Então, se o nosso objeto está todo na memória já, o que a gente pode fazer? realizar o acesso a elementos que a gente considera interessante. Por exemplo, eu quero que me seja retornado a partir do getElementsByTagName, ou seja, pegue para mim todos os elementos pelo nome da tag. Pelo nome da tag. Então, a partir desse método, eu quero que retornem todas as tags com o nome da tag, com o nome da marcação título. Ótimo! Todos os elementos serão carregados para o nosso objeto nodes, que é do tipo node list, ou seja, uma lista de nós. A gente pensar naquela ideia de árvore, que a gente sempre tinha lá da estrutura de dados, os nossos nós. Então, nós temos uma lista, que é nada mais uma árvore, de nós, que vão poder ser manipulados. Ótimo! A partir daí, eu posso buscar informações de quantos elementos eu tenho nessa minha lista. Por exemplo, há tantos elementos, getLanguage, nessa minha lista de nós. Ou seja, há tantos elementos do tipo título dentro do nosso arquivo XML. Pois bem, aqui nesse laço aqui, nesse for, a única coisa que é realizada aqui é a impressão dos valores contidos dentro do nosso nó, dentro de cada um do nó. Então, nós realizamos aqui um System Auto Print Line, que vai imprimir o número, vai realizar acesso ao nosso valor dentro de um determinado nó. Ele começa a navegar aqui, dentro de cada item, e pega o seu primeiro filho. Olha aqui, só o item zero. Pega o primeiro filho dentro de um determinado nó. Pois bem, aqui ele entrou no nosso elemento título e pegou o conteúdo do primeiro filho. Só tem um filho dentro de título. Se tivesse mais elementos, ele pegaria outros elementos. Pois bem, ele vai acessar o nosso nome aqui, Web Service. Tá certo, pessoal? E depois, como existe outro nó do tipo título, ele também vai acessar aqui o nosso, o outro, a nossa outra marcação. Tá ok, pessoal? É um analisador sintático, baseado no processo, no processamento por meio de eventos. E aqui, o modelo dele, eventos. O que isso quer dizer, pessoal? No DOM, você recebe todo um objeto. Tá lá na memória. No SACS, você recebe eventos. O que é isso? Vai vir um token. Cada vez que identificar um objeto dentro do arquivo, ele manda um token informando que encontrou determinado elemento dentro do documento. Facilitou ou não, né? Vamos ver então aqui quais são as coisas que ele pode encontrar. Tá ali o arquivo, o documento XML. E você tem o quê? Métodos para notificação de eventos. Tem lá Start Document, Start Element, Caracteres e tem outros. Só que vamos, primeiro, para contextualizar e identificar esses aqui. Os eventos, pessoal. Quando o SACS identifica o início do documento, ele informa. Start Document. Ali, ele identificou que iniciou o documento. Quando ele inicia um elemento, você vai ter o método Start Element. E também estar baseado, pessoal, no SACS, tá? Pois bem, nós temos uma classe chamada Leitor API SACS, a mesma que vocês têm aí na apostila, que vai herdar, pessoal, olha aqui o Extends da Default Handle. Tranquilo, né? Então, nós temos um processo de herança e, a partir desse processo de herança, nós vamos realizar uma sobrescrita aqui do nosso documento. Pois bem, o primeiro item aqui, o primeiro item que a gente está criando, é para inicialização dos objetos passos. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar ou adquirir uma nova instância. Uma nova instância de quê, pessoal? Uma nova instância de uma fábrica de passos. Uma fábrica de passos. Só que, SACS Passer Factory. Então, uma fábrica de passos que vai construir quantos passos a gente necessitar. Pois bem, então, a partir disso, nós, com a classe SACS Passer, instanciamos um objeto do tipo Passer. Olha aí, olha o nosso analisador aqui, que vai receber, que vai receber essa instanciação da memória do método SACS Passer. Daí em diante, nós vamos agora começar a trabalhar diretamente com o arquivo XML. Da mesma forma que a gente fez no DOM, nós temos o objeto Passer e o método Passer, só em UR, que vai carregar o nosso documento XML e mencionar quem vai tratar os métodos que vão ser utilizados. Então, diz, quer dizer, essa própria classe vai realizar o tratamento da chamada de métodos e para quem deverá ser retornados os tokens. Está certo? Pois bem, olha aqui os nossos métodos que a gente citou lá, olha, o Start Document. Então, quando ele é acessado, ele pode retornar algo, ele retorna o token, ele avisa que está sendo acessado, mas também ele realiza funções, ele realiza procedimentos. Pois bem, aqui nós realizamos o processo de escrita dizendo que a leitura do XML começou. A mesma coisa quando ele acessa o final do documento, ele realiza a impressão para finalização. Pois bem, o ponto central do nosso arquivo, aqui da nossa classe, consiste no método Start Element e no Caracteres. Aqui no Start Element, notem que ele recebe diversos elementos como parâmetro. Diversos elementos como parâmetro. Esses parâmetros, pessoal, aqui que vocês estão vendo, são eles que contêm a informação. Por exemplo, quando ele acessa um elemento, quando ele chega a uma marcação, o que acontece? Vocês têm esse nome dessa marcação, que vem como um parâmetro. Então, o próprio passer já dá esse retorno para o método Start Element. Manda como parâmetro. Notem que vocês não precisam realizar muita coisa, mas vocês precisam saber onde estão as informações. Tá ok? Então, ele vai imprimir o nome e aqui embaixo, ele vai realizar um acesso aos atributos dessa marcação. Essa tag aqui é uma marcação. Ele vai realizar uma navegação nos nossos atributos do documento XML. Aqui no caso, nós realizamos a impressão do valor e a impressão do nome dessa tag. Tá ok? Do atributo. Muito bem lembrado. Desculpem aí, pessoal. Então, o nome do atributo e o valor que está associado a ele. Pois bem, se não tem atributo, não será impresso. Então, achou a marcação? Achou a marcação? Então, imprime o nome dessa marcação. Mas e os caracteres? E os dados de caracteres presentes neles? Existe um método que, ao acessar esses dados, vai enviar o callback, ou seja, vai retornar algo. É o método caracteres que a gente viu, que vai receber uma string de caracteres, ou seja, os dados que a gente tem, onde ele começa e o tamanho disso. Aqui a gente compilou todas essas informações para uma impressão desse valor, pessoal. Então, achou a marcação? Imprime o nome. Achou caracteres? Imprime. Então, o que esse arquivo vai fazer? Ele vai imprimir o nome dos caracteres. Nós não temos atributos aqui, então ele não vai realizar nenhuma impressão de atributo. Se vocês podem até alterar e depois verificar o funcionamento aí. Pois bem, pessoal. Então, aqui, quando vocês acham a tag, o nome da tag, o start elemento é disparado e imprime. Quando ele chega aos dados dessa marcação, ele realiza a impressão desses dados. Está ok? Então, vai fazer a leitura de todos os elementos que existem dentro do documento XML, de todas as marcações e seus dados. O JSON consiste no JavaScript Object Notation.